a minha piscina aqui ó tá vendo aqui ó rapaz tá agora porque eu quase cheio d'água ó tá vendo aqui o negócio ali tá vendo essa coisa aqui ó ó isso aqui ó ó tá vendo aqui a água tá saindo ali ó ó o barulho dela aqui ó ó ó o barulho dela ali tá vendo ali ó ó ó ó ó a água tá saindo ali ó tá vendo aí o que aconteceu comigo esses dias eu tava aqui tomando banho tomando banho aí soltei aquele aquele o registro é lá só que eu tirei o registro para ficar aqui mais fácil né aí soltei aqui rapaz rapaz ela criou um redimunha assim ó um redimunha 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 e me sugou me sugou ao me sugá a a me sugá que acontece o esse carro da cabeça que saiu tudinho aqui ó chama-se mesmo o capo mesmo o capo faltou disso não veio lá na amazônia larga os cabelos das mulheres saem tudinho então saiu com o couro tudo aqui ó aí aí eu gritei muito é que que é traz um alicate aí para me costurar aqui costurar aqui aí a mulher rapaz aí 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 nesse meio tempo o o carro na minha cabeça saiu lá naquele lugar que vocês viram lá só saiu lá o carro na cabeça e aí eu gritei ah meu Deus cola cola de novo aí aí eu aí eu joguei assim aí Deus colou de novo vai que tá vendo aqui ó eu não era careca no meu cabelo batia aqui ó batia aqui no cabelo ficar é que na hora na hora na hora mesmo o capo saiu tudo fora na hora de careca então por isso que eu falei para você não deve ficar careca aí 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 grudou de novo por isso que ficar assim tá vendo aqui não tem cabelo mais o cabelo sumiu aí o que aí o que que acontece comigo o que acontece a mulher vem com o alicate quando toma um banho com frio o bingo linda gente que ele fica assim ó só você observa direitinho você que é homem sempre o seu que só me observar cara eu sei o que estão banho lá frio ele some ele some lá no meu Deus do céu agora como é que eu vou fazer agora meu Deus começou reclamar da vida aí pegou o alicate puxou puxou o rapaz aqui cresceu uns trinta e poucos centímetros piruzão que troço grandão grossão e aí a mulher começou a me dar um pânico não 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 tem que amassar isso aqui nós não pode ficar desse tamanho não 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 a mulher foi lá me pegou pela mão foi lá para o quarto rapaz e e ela começou a amassar aquele que sentar isso sentou em cima assim rapaz como você vai sair até pela boca o e o bigulinho meu mas eu sei até pela boca a banana aí ela começou a fazer massagem no peito aqui passar no peito no peito você disse quando virava o zóio quase 40 centímetros sentado em cima e foi que é que a pessoa não é mulher meu Deus do céu eu além de morrer você vai morrer não calma tô tô tomando aqui uma cinco gozada da família tô tomando assim gozada da velha que falou então isso aconteceu mesmo comigo mesmo então tô fazendo aqui é mais puxadinha as madeira aqui ó entendeu então a minha mulher é pronto né né